No primeiro tempo, Palmeiras aproveita melhor as chances e abre o placar com o Alex. Jogo aéreo, dificuldade para a zaga bugrina. Paulo Nunes amplia, 2 a 0. Para o segundo tempo, Guarani volta com um volante e quatro atacantes. Samuel de cabeça começa a reação. O oportunismo de Barata deixa tudo igual. É o sexto gol dele no campeonato. Samuel com estilo, fecha o placar e garante a vitória do Guarani por 3 a 2.